Já deixa seu nome no Copiacolama, você vai usar mais vezes. Deixa eu queimar essas porra aqui que estão me incomodando também. Uma loja nova vai chegar nova. Ó, box do Saturno, isso aqui é reprodução, não é original, tá bom? Box volume 11, de 220 por 150. Box RPG, de 290 por 250, tem 4. Não, olha aqui, vem aqui, vem aqui. Olha que coisa meio cachorra, olha a minha live como que é. Maravilha, olha lá. Esses balcões tem uma desmarada louca, louca. Eu quero estar aqui para desmontar os balcões. Cada coisa que você acha que é sensacional. Está uma cruza de Duende Verde com Dumbo, né? Nem minha esposa me reconhece assim, é só para a areia, né? Mandou para ela esse box, para você ir aí, gata. É isso. É foda. Quem que é o seu box, não? Desculpa. É foda. Vamos lá. Americano 20%, ou Tectoy também, né? Riven, a sequência de Mist, caixinha de papelão. Mano, está 1.750. Vou fazer o seguinte. Milzão o Riven hoje. Nem dá 20%, milzão. Tem dois. Isso, por um urbato. Isso, vai ver cartão box, cara. É difícil, irmão. Próximo. TGA Tour no Acrílico. 220. X-Men Children of the Atom. 1350. Knights. 650. Ultimate Mortal. 720. Exen. 480. Sonic 3D Blast. 750. Iron Man. 690. Primal Rage. Mano, se alguém comprar essa aqui, eu juro que eu vou bater no cara. 850. Jogos Japa. 30% de desconto. World Heroes Perfect. 220. Necronomicon. 180. OutRun. 620. SEGA AGES 1. 260. SHINING WISELOW. 170. STARFIGHTER RELABEL. 150. KOF 960. 280. Mano, é um de lutinha da Capcom 2. Eu não sei que jogo é. 580. JOYAS DO ORÁCULO. 120. SAMURAI. 200. DEAD TROTTO. 360. SONIC WINGS. 680. WIPOUT. 420. BLACK FIRE. 130. 320. SAMURAI 4. 100. A parte traseira. 320. KOF 970. 260. STREET FIGHTER COLLECTION. 750. Tá dado, tá? Ah, e tem uma reprosinha aqui do 03. Esse não tem desconto. 50. Mano, vocês não estão preparados para acessório. E agora a gente vai colocar uns bagulhos loucos para vocês aqui que eu preciso salvar. Droga. É pra... Ó. Eu lembro desse volante na revista. 64 e play 1. Beleza? 64 e play 1. De 600 por 400. 600 por 400. Vou fazer melhor, Jim. 300 pau. E não se fala mais nisso. Dole 1. Na linha está ele 2. Mano, pra você jogar... World Rally, que é uma bosta no 64, você precisa de um volante bosta. Pô, quer dizer de um volante bom. Compatível. Tão bom quanto o jogo. Guarda lá que nós vamos ter prateleira pra caralho pra deixar isso aí. Já eu tenho que comprar ele porque tem um volante. Ó, nem limpei. Não, não limpei. Não limpei. Ó, esse vai ter que escrever controle sujo. Certo? Vai ter que escrever controle sujo. Não quero nem saber. Eu não vou limpar. Não tenho tempo. Eu também adquilo. Ó. É um gato louco, gente. Os gato louco. Mais o Air Combat. Eu já li quase zero hoje. 300 conto. Quase quebrou. Só o Air Combat é 150 conto. E se o cara tiver o adaptador pra USB, dá pra jogar no Play 3 na reta e tranquilo. Volante. Pro Play 1, não tem pedal. Você vai jogar aqui, ó. É tradicional isso aí. Beleza. Não tem pedal. 300 conto. Tem que escrever volante sujo. Tem uma arminha aqui. Do Play 1. 150. 150. E a oficial da Namco? Namco oficial. Tchau. 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 Tchau.